Biculozinho de uma madeira, eu dei vim varando tudo, trrrrrr Porra, era pra me ter gravado na minha tela, aquela da delegacia lá, dos caras Aquela ali, eu mantentei aquela ali, véi Foi, foi top, véi A única coisa que eu consegui fazer depois que eu me levantei com o rivai Foi jogar um Atacaer que derrubou um ainda e finalizou um Aí já caiu, né? Foi, eu falei assim, nossa senhora, eu acho que não vai dar tempo de eu correr do gás Eu pensei na hora, eu falei, eu vou só jogar o Atacaer e vou tentar dar uma corrida aqui Mas faltou um pouquinho, véi, pra eu sobreviver Eu acho que se eu não jogo o Atacaer eu conseguia correr Você conseguiu Mas aí eu fiquei na dúvida, entendeu? Eu podia, não consegui nem correr, nem jogar o Atacaer, então Nossa, e teve um cara que eu matei ele no tiro livre Porque o meu carinho tava colocando a máscara Tirando a máscara, quer dizer, nossa, eu entendi o cara ainda, véi Que acho que foi o último que a gente ganhou, que eu matei Sim Eu atirei nele pro tiro livre, porque o meu carinho fez a... Meu bonequinho fez a transição da máscara Sim Mas a estratégia é essa mesmo, véi É um dá a volta pelo gás, um fica no gás Porque você pega os caras tudo desprevenido, véi Não é que é final ali Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Você vai comer todo o chocolate agora? Chega de treinamento, agora é a hora da verdade É, eu vou dar... a gente faz os dois ricons, depois faz os reizinhos Será que dá pra dar uma passada no banco? Helicóptero marcado É melhor seguir pra zona segura Daqui o helicóptero É Helicóptero marcado Que jaque do recebo Descubriu Cuidado ам Eu peguei, tô caminhando aqui pro lado do bunker Tem cara aí, não... Tem cara que caiu aqui, ó Tem cara aí, não... Acho que não tem ninguém no bunker, não Não tem, não tem não Pode vir Beleza, beleza Tem, no porto sempre tem Vai na prisão, vai na prisão Pega que eu vou ficar aqui, meu irmão Beleza Tem mochila aí? Tem mochila Carro de munição Marquei um equipamento Bem, bem, bem vindo, bem vindo Já vai pra prisão É, vou esperar o C Não tem loja lá Eu vou lá comprar a caixa e vou soltar no meio do mato ali pra eu pegar meu poder disparado de novo E a figura e a área Já faz o caminho Não tem loja Não tem loja Tem gente, recon, na minha posição Tem gente no porto, tem gente aqui ó Tem posicionando Tem gente no porto, tem gente aqui ó Tem posicionando Deixa o mancho comigo Aviso, base sem combustível, já se movendo, contato concluído, inteligência assegurada, vá para a próxima área e assegure o perímetro Não, não, Júri, vou pilotar Vou pilotar Boa, achei meu revai Vou pilotar Contato concluído, inteligência assegurada Guarda, tá aí Daquei um equipamento Tá Obrigado Eu piloto Atenção, o seu companheiro foi marcado como procurado, proteja ele Vou pilotar Aqui, ó, Júri, pega esse poder de parada aí, bota na faca, ela vai ficar... Cangaceiro, você foi lá pegar a caixa, comprou o revive, tô com caixa de placa, viu? Ó, tô fusaço Tô com a caixa de munição Tô fusaço Vou pilotar Manda uma claim Manda uma claim Atenção de contra é identificado, preciso disso A equipe inimiga está acompanhando a sua posição Boa Vou pilotar Eu piloto Eu piloto Opa, tem muito de perto, hein? Tem Deves naipada aí Tão atirando aqui, menino Nem eu tô vendo de onde Tá aqui do lado Vou pilotar Opa, tá aqui do lado Opa, tá aqui do lado Tá indo Opa, oi Meu, não importa Eu vou na frente Vou pilotar Vou pilotar Vendedor marcado Ó Tinha cara no porto Tendo pra lá Provável que talvez seja aqui Ou então prédio azul A gente tem que fazer mais um ricon Aquele do porto Talvez dá pra fazer lá, véi Pode ser Tem que comprar um monte Comprou o monte Comprou o monte Daí a gente pega esse do porto Dentro da prisão, você acha que tem gente? Tem não, tem não Aqui não tem É, tem é Tem é Caixa de armamento indo até você Nossa, caixa de armamento Nossa, só uma caixa Não é uma, né? Vamos lá Apareceu foi dois Acho que não precisa não Compulvante aí Compulvante aí Ou então faz um tripulvante Faz um tripulvante Estação de compra É, oi Vai comprando aí Nós estamos com muito dinheiro Vai soltando aí Vai soltando aí Vocês estão tudo na loja? Tá Você soltou um Eu vou fazer o outro Eu solto o outro aqui Soltei um Agora vou tentar o outro Agora vou tentar o outro Não, dá pra fazer os dois Dá pra fazer os dois Vamos rápido Vamos rápido Vai rápido Não perder tempo Vou pilotar Reposicionando Vê se tem cara pro prédio Azul Tem cara pro prédio Rua Sim Um só Ah, já pegou Não, não Eu fico, eu fico Vai os três Fica aí Fica aí Vou pilotar Qualquer coisa A gente faz outro tripulvante A gente tá com dinheiro Pega o outro Pega o outro Pega o outro Já peguei Objetivo atualizado Assegurar a posição Deixa o manche comigo 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 Eu tô com ataque Máscara E tem o... Tem uma caixa de blindagem Tem uma caixa de blindagem Pera, eu não vou tirar daqui a pouco Contato de me com, pronto É o papo, pega esse aí Daí que eu tenho aqui Tá, contra a parte Vai lá Vai lá Vai, termina lá Só dinheiro Já tem um ataque Vou chamar o... Não Beleza Lá É melhor nessa casa aqui Esquece isso Pode ser, pode ser nessa casinha Eu tô seguindo por aqui Cara de laranja Amarelo Amarelo Tá bom, tá bom Vamos pra casinha lá então Vamos pra casinha Vamos pra casinha Vamos pra casa Tem um pé Eu tô com o zão Eu tô com o zão Eu tô com o zão Eu deixo direito Cê, cadê? Ah, se eu fizer Eu levanto o zão Vambora, vambora Vambora Tá tacado azul? É, pinga, pinga azul Pinga azul Pinga azul Lembrando que essa galera Queria que eles subirem por aqui Aham, dá pros caras pular Dá pros caras pular Verdade Fragmentação lançada Foi eu, foi eu Já chega, solta uma caixa de munição Pra eu mudar aqui Já se aproximando Vão pra zona segura Peraí, se eu achar Se eu achar uma outra Uma outra granadinha Não, se achar qualquer granadinha Eu consigo fazer aqui Aqui, deixa eu ver Aqui, achei a faca Achei uma faca Peraí, peraí Cadê? Julio, solta Solta a caixa de munição Peraí Tô com uma também Não pega, cangaceiro Não pega Beleza É, peraí O que eu tenho que fazer Isso Vou jogar as minhas balas Aqui, ó Espera, espera Vem cá, cangaceiro Cuidado tem cara que te pegando a feira É o seguinte, cangaceiro Você vai pegar E depois você vai Lá, soltar um E depois pegar sua centex de novo Você tá com centex? Tô Vai, pega Não, tô sem nenhuma agora Eu vou pegar Ah, peraí Tô sem nenhuma Então beleza Então agora Você planta as duas E carrega a caixa de munição Sim, sim Vamos botar Você botou quantas aqui? Só botei uma Eu só tenho uma Por causa da faca Vou botar outra aqui Beleza Já derrubou o cara É um revive aqui Achei um kit médico aqui Desmarca ele Pra não ter atrapalhado Desmarca ele pra não atrapalhar Espero que não se importe Desmarca o revive Caleceiro Não é o que me atrapalhado Não é o que me atrapalhado Não é o que me atrapalhado Laranjado É o que me atrapalhado É o que me atrapalhado Pronto 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 Melhor Realogando Colocar a porta Eu coloquei Cara, derrubou a linha Coloquei aqui na janela Se o cara pular Não tinha por aqui Não tinha não Não tinha não Não tinha não É só uma A gente não aguenta Fazer treça aqui não Véi Ah, tem Isso Tem que colocar Tem que colocar um aqui também Eu tô com de blindagem Ninguém luteou Aqui Tô dizendo É caixa lendária Caixa laranja Fica andando não Rapaziada Vamos ficar lá dentro da casa Todo esse trabalho Pra nós ficar de caixa Na caixa de munição Agora Tô frusão Vamos dividir o dinheiro Aqui Tô com oito mil Aqui Vou ficar só com quatro Entrega de dinheiro Confirmada Pra poder comprar alguém Aí Se alguém morrer Tem uma pilha de dinheiro Aqui Entrega de dinheiro Confirmada Numa dessa Que a gente tinha que jogar De reabastecer É, mas não dá pra saber É Porque aqui A gente ia precisar Tipo assim Eu já tô sem clima Aqui Fraga Até soltar a caixa de munição Relaxa Mas tá ganhando Tudo assim Aqui ninguém sabe Que nós estamos aqui Nós estamos de gosto Mas tá ganhando assim Não sei A porta tem que ficar ao contrário Essa porta aqui tem que ficar ao contrário Vou ter que passar Pra lá Dois que tá ali 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 Ó, no final da safe O que que vai acontecer Os caras vão subir Nesse prédio aqui Indo pra lá E depois que não ver E se pular nesse telhado Nosso aqui Esquece Verdade E vai vir o cara daqui também Ó, da casa azul Eles pulam assim Eles pulam assim Direto Aí o cara que estiver em cima Na hora que eles estiver em cima A gente vai agotar Que eles vão não ficar Car chegando Nova zona segura Localizada Ó, o carrinho chegando Vai pegar o riponzinho Ou vai vir aqui Deixar ele mais Vai não Vai não Vai tirando nele Vai tirando nele Eu acho que tem gente No prédio Não bota a cara muito aí não Porque Veículo marcado Ó, deixa ali Não tem cara de transporte Seguindo Cuidado hein, bula Pra não tomar surpresa Daí de cima Aham Onde você matou esse cara aí Velho pulando do prédio Ele pulou do prédio E eu peguei no ar Velho pulando do prédio Velho pulando do prédio Alvo pulando do prédio Alvo pulando do prédio O cara no laranja aí Ó Tô vendo Tô vendo Tá paradinho Beleza Alvo, vem aqui Alvo, vem aqui Alvo, vem aqui A nossa equipe tá na base Ah, eu derrubei, mas eu não quero gastar agora, velho. Eu quero ganhar o jogo, não quero pegar aquela. É, deixa eu ouvir aqui, porque esse cara pular... Morreu! Tá, ele aqui atrapalha. Ele tava de revive. Deu? Ele tava de revive a primeira vez. O cara é do lado aí. Acabei de entrar ali na garagem. Opa! O cara é do lado aí, já sabe que a gente tá aqui. Tem cara atirando ali, eu sei que tá atirando ali, não tem nada. Eu atirei, eu derrubei o cara, mas não consegui finalizar. Ó o carrinho, ó o carrinho. Ó o carrinho, ó o carrinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, time, acabou, acabou, acabou. Boa língua. Posso abrir. Boa língua. Brenice, vai, vai. Tem cara do nosso lado aqui. Tem cara do nosso lado aqui. Tem cara do nosso lado, aqui. Vem, agora tá no prédio. Tá no prédio, tá no prédio. Vem, agora tá no prédio. Vamos lá, vai. Olha. explains$230. a área tá limpa e chegando zona segura realocada aí ó abriu aqui abriu foi eu fui eu fui eu fui eu armamento aliada chegando é que tem um sensível é se for lá na caixa vai tomar o sensor lá na caixa lá na caixa caiu um cara lá é mal os caras eu tenho um cara ali no banco me virando o cara aí o cara aí eita porra o cara lá na direção da caixa me acertou em tá chegando só desabiteu o carro eles estão aqui ó não aguarda a cara arrombado a nossa nossa equipe tá na zona segura e aí eu acho que é agora vai começar a chegar a gente vai começar a entrar em alguém morreu aí ó de alguma a concentrar esquece os caras de longe esquece os caras de longe esquece sniper o pé de do lado aqui movimentação para aquele caminhão ali e aí e aí foi eu foi eu aqui foi eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem os caras lá do outro lado tá querendo eles não é para nós lá na direção da caixa em tô vendo já é mas só que eles vão ter que vim eles vão ter que descer aqui se ketchup e aí é e aí ou a cara lá e é O cara do morro vai pegar o cover Merda viu Quem tá com a caixa de placa aí? Se quiser soltar Eu vou soltar, vou soltar Soltou aqui galera Solta a munição, solta a munição Solta a munição Mas não era pra gastar agora A gente nem gastou as bang Mas tem outra, já tá no fim do jogo Fim do jogo Bele, bele, bele Nós estamos sem clay Eu pelo menos Tem uns quede nesse prédio azul Tem cara com um nível Zona segura e alugada Agora esse cara vem cá Tá indo O cara que tá aí O cara que tá aí vai fugir Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma Boa, boa 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 Educa tudo meado vai andar em tudo meado joga ataque joga ataque aí marca 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 só mais não dá não dá é dois que ele tá aqui só tem um só tem mais um não tá fácil não esse logo era bronze certeza foi muito fácil é não gastei meu ataque eu não gastei também fiquei com tudo aqui valeu valeu valeu